Um laticínio clandestino foi fechado pela Delegacia do Consumidor em Teresópolis, na região metropolitana, nessa quarta-feira. A indústria funcionava numa casa desde 2016. Os fiscais já tinham ido ao local outras cinco vezes, mas os donos continuavam desrespeitando as normas sanitárias. Eles foram multados em 3 mil reais e dessa vez a polícia também foi e apreendeu 400 quilos de produtos impróprios para o consumo, como massas e queijos. Nós encontramos o local totalmente inadequado em relação à questão de higiene e sanitária, porque tinham ferrugens, por exemplo, no fogão, ferrugens nas janelas, a parede faltando reboco, sujeira pelo chão, lixo próximo da matéria-prima que era produzida no local. Então, além de não ter autorização para funcionar, as condições lá não eram adequadas. A agrodefesa acendeu o alarme para o risco de se consumir produtos contaminados por bactérias ou resíduos de remédios em Goiás. A presença de resíduos de antibiótico, que pode ser utilizado lá na fazenda para tratar uma infecção da vaca, ele pode estar no leite e ele pode estar no produto. E isso vai acabar entrando na alimentação da pessoa que consumir, se não houver o controle. Só essa regional da agrodefesa atendeu cerca de 40 ocorrências nesse ano, como abate clandestino, fábricas de laticínios e fábricas de produtos cárnios, funcionando sem autorização. Esses laticínios clandestinos aí funcionavam em Silvânia, sem condições básicas de higiene. Os fiscais também encontraram esse abate regular de frangos em Goianápolis. Esse outro laticínio irregular funcionava em Caldazinha. A agrodefesa fechou ainda nos últimos meses um abate de suínos e uma fábrica de espeitinhos em Anápolis e Goiânia. Outra bactéria perigosa que pode estar presente em alimentos mal acondicionados, em derivados de ovo e leite, por exemplo, é a salmonela. Ela age no intestino, mas pode provocar infecções graves e até a morte. Então, gente, o que a gente precisa saber antes de consumir qualquer produto de origem animal é se ele passou por uma inspeção. Esses carimbos da agrodefesa e do Ministério da Agricultura precisam estar presentes nos rótulos dos produtos. Infelizmente, uma outra situação que nós encontramos é a fraude. Então, às vezes, indústrias que não têm registro, não foi o caso dessa de ontem, Mas, às vezes, indústrias que não têm o registro falsificam o rótulo e incluem o carimbo, como se fossem indústrias registradas. Isso também acontece. Então, caso exista alguma dúvida, busque a informação no órgão. No caso, o site da agrodefesa é possível fazer uma consulta dessa empresa ou ligar nos telefones da agrodefesa, que também estão disponíveis aí no site.